Música Meu papaizinho, você é meu bom amigo Escute o que eu lhe digo, quero que preste atenção O que passou, o tempo leva e não traz Você, meu querido pai, sempre me deu proteção Hoje está velho, com o rosto enrugado Seu corpo já está cansado, com os trabalhos que passou Você sofreu para poder me criar Agora vou lhe amparar, por isto aqui estou Vejo você com os seus cabelos brancos Mas este sorriso branco traz estampador no rosto Eu lhe comparo como um soldado na guerra Lutando como uma pele, mas não entregou seu custo Eu sou seu filho e também hoje sou pai Meu conselho aqui vai, pra quem sabe dá valor Todos que tem, seu querido papaizinho Trate com todo carinho, com afeto e muito amor Eu sou seu filho e também hoje sou eu Eu sou seu filho e também hoje sou eu